Fala-se da introdução, de uma maneira geral, uma introdução é em relação ao homem a estabelecer com a natureza e a transformação, etc. Segundo, de maneira muito lineária. O modo de produção, hoje em dia, o modo de produção dominante é o caturismo, tendo uma linguagem marxista. E este modo de produção, hoje em dia, é quase um que até em relação aos bens de produção. Todas as sociedades estão a ser contaminadas por este sistema. Já são muito poucas as comunidades que resistiram ou resistem. Segundo o pensamento do Walter Benjamin, como é que se escapa a esta armadilha? Em termos artistas, como é que a arte se escapa, ou se há um ponto de fuga, dada a contaminação atual dos bens de produção? Ou seja, dada a atual contaminação do sistema capitalista dos bens de produção atuais? Quer dizer, em primeiro lugar, o Walter Benjamin, tendo muito embora percebido exatamente, e tendo vivido no momento do esplendor quase capitalista, mas, diga-me, esta ideia da intervenção da obra no interior dos próprios meios de produção, corresponde àquilo que poderíamos imaginar que é uma espécie de desconstrução, mesmo no sentido mais rigoroso que o termo desconstrução, de uma lógica que é desmontada no seu interior. Por exemplo, quando, no livro, no texto sobre a obra da arte na época da sua produtividade técnica, ele fala da obra, ele vai mostrar, por exemplo, o cinema, que seria a arte, por excelência, que faz uso de novos meios técnicos e também de novos meios de produção, seria a arte, por excelência, digamos assim, da sociedade capitalista, ela tem a possibilidade de, o cinema consegue ter uma dimensão revolucionária, falando nestes termos, através, por exemplo, da montagem. A montagem não só corresponde a uma reauratização daquilo que deveria ser completamente destituído da obra, porque o cinema, por definição, seria a arte que não tem aura, porque não tem original, não existe um original no cinema, não é? É uma arte para ser reproduzida, por definição, não existe o original. E, mas então, se ela não tem original, se não há um original no filme, como é que se dá a reauratização, através, por exemplo, da montagem. E ele, evidentemente, aqui a grande referência do Benjamin é os filmes do Eisenstein, não é? Que tinha feito da montagem o grande elemento revolucionário, digamos, do cinema da sua época. Mas aqui, talvez, a questão, essa questão possa ser iluminada, podemos encontrar uma resposta mais concreta, se é que eu sei responder a essa pergunta, e quer dizer, ele não estava, o Benjamin, as coisas provavelmente não se lhe tinham colocado dessa maneira, assim como ele está a formular. Portanto, ele sabia perfeitamente quais eram os desafios que as novas relações de produção próprias da sociedade de capitalistas colocavam à obra da arte. Portanto, a sua questão era essa, de facto. E estamos a ver que, de facto, a sua resposta, muito embora em certos momentos pareça aproximar-se daquilo que era a resposta dos realismos socialistas, mas depois há um momento em que ele foge a essa resposta. E um ensaio dele, que nós podemos estabelecer, digamos, aproximar deste discurso, sobre o Baudelaire, que é um texto fundamental, o livro dele sobre o Baudelaire, também não há um livro, são três textos, esse livro sobre o Baudelaire era uma espécie de micro, de livro abreviado, micro estrutura, daquilo que seria depois o livro das passagens. Essa obra inacabada do Benjamin, que é o livro das passagens, que eu falei ontem, ele ensaiou com o livro sobre o Baudelaire, que também não foi terminado. Portanto, aquilo que conhecemos hoje como o livro sobre o Baudelaire, são três textos, um dos quais, um que chama-se Alguns motivos, Sobre alguns motivos Baudelaireanos, A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire, Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, e outro que se chama Parque Central. São estes três textos. Um deles, A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire, era nada, deveria ser a introdução às traduções que ele tinha feito da poesia do Baudelaire. Ele próprio tinha traduzido o Baudelaire e, como introdução a essas traduções, ele tinha colocado este texto. Bom, estes textos sobre Baudelaire, quando foram conhecidos, quando começaram a ser lidos, já muito perto de nós, introduziram uma outra ideia completamente diferente do Baudelaire daquela que nós tínhamos até então. Baudelaire é um grande poeta francês, do final do século XIX, e era visto como? Era o poeta, digamos, do simbolismo francês, o indivíduo que faz a defesa da arte pela arte, portanto, que é o contrário, exatamente, da arte não comprometida, que é um grande flaneur, e, com isso, portanto, alguém que tem um certo tipo de vida marcado por uma certa fertilidade, se quisermos, porque a flaneurie, de alguma maneira, é uma coisa frívola. E o Benjamin vai fazer também aqui uma leitura sociológica do Baudelaire. Tal como ele está a fazer uma leitura sociológica da arte, ele vai também fazer essa leitura sociológica da poesia do Baudelaire. E o que é que ele vai encontrar no Baudelaire? Aquilo que ele chama o grande poeta lírico no auge do capitalismo, ou na fase do capitalismo tardio. O que era uma imagem completamente nova. Dizer que o Baudelaire era um poeta por excelência do capitalismo, portanto, do século XIX. Um poeta lírico, chama-se assim, um poeta lírico no apogeu do capitalismo. E, portanto, ele vai mostrar que a poesia do Baudelaire, portanto, nessa leitura sociológica, correspondia a uma espécie de nova definição, uma visão da modernidade, que era marcada, precisamente, pela metrópole moderna. O grande segredo da poesia do Baudelaire estava na sua relação e no modo como ele tinha visto estas novas relações de produção também. E ele fala aí das questões das relações de produção próprias, não só da sociedade capitalista, mas da grande metrópole que era Paris. A grande metrópole que era Paris, que permitia, por exemplo, uma nova atitude perante a mercadoria, que de repente era o grande deus da modernidade, a mercadoria, que era exibida nas montras, nas vitrinas. E, em última instâncias, por exemplo, toda a relação do Baudelaire com a mulher, há um tema fundamental na poesia do Baudelaire, que é a mulher. A mulher não tinha nada a ver com essa visão idealizada da mulher, mas era, por isso, simplesmente, a mulher como, novamente, um objeto transformado pela, digamos, pela ideologia. Mulher-objeto, ou mulher que em si mesma se transforma numa espécie de mercadoria. E, às vezes, ele tem umas páginas sobre a prostituição. As mulheres que aparecem nas montras, não é? Aqueles vestígios, aquela imagem daquela mulher bonita, aquele menino que investe, todas as mulheres que querem ser... Exatamente. É evidente, a relação do Baudelaire com as mulheres é uma relação, ao mesmo tempo, muito misógina, isto é, de uma mulher tão adornada, tão cheia de preciosidades consigo, que acaba por ser uma coisa distante, inacessível e distante, e aí, uma das questões essenciais, e um dos conceitos que ele introduz, que de resto é um conceito fundamental, é a questão do choque e da experiência. O choque e a experiência. Mais uma vez vamos dar esta questão da experiência, da filosofia da experiência, mas aqui vista de um outro modo que a filosofia da experiência, digamos, da qual essa filosofia da experiência se tinha ausentado. Esse texto deve ser... Há um texto do Benjamin, quase da mesma altura, que se chama experiência e... Aliás, anterior, que se chama experiência e pobreza, onde ele vai defender a ideia de que a nossa época, a modernidade, e eu parte do exemplo, que é dos soldados, a experiência da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que os soldados chegavam da guerra e chegavam mudos, isto é, não sabiam contar a experiência que tinham tido. Era uma coisa demasiado forte e, portanto, aquela nova experiência que era a da guerra, e temos que pensar aqui que, de facto, a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa altamente traumática, porque foi a Primeira Guerra, digamos, de trincheiras, ou melhor, a Primeira Guerra onde se utilizou meios de extermínio à distância e, portanto, em que os soldados já não se defrontavam. No final do século XIX, ainda as guerras eram feitas em que havia um confronto direto dos soldados dos exércitos, ali a guerra passou a ser uma guerra de trincheiras, portanto, muito mais determinadora, muito mais cruel e, portanto, causou uma espécie de trauma na consciência europeia e aquela gente não sabia contar essa experiência que tinha vivido. E o que ele vai mostrar, a partir desse exemplo, que a modernidade se caracterizaria por uma pobreza da experiência. Em vez de termos mais experiência, seríamos mais pobres em experiência. Mas também toda a propaganda antes da guerra, ou na altura da guerra, era toda enganadora, não era? A propaganda era, mostravam os soldados, os sénios a dizer para os novos, era uma honra eles serviram o país, era propaganda cheia de cores e tudo, uma coisa muito bonita, e muitos foram com essa ilusão. Sim, exatamente. Mas aqui o que está em causa é outra coisa, digamos, ligeiramente diferente. Isto é, quando ele fala na pobreza da experiência, ele distingue dois tipos de experiência para os quais nós não temos, ao contrário da língua alemã, não temos duas palavras para distinguir a mesma experiência. Há uma forma de experiência, que é, digamos assim, a experiência que se traduz em conhecimento, que é aquela experiência que nós traduzimos através, quando dizemos que alguém, por ser velho, tem muita experiência, ou seja, a sua vida é traduzida numa certa forma de experiência que implica um conhecimento, e é essa experiência que se difunde, ou que se transmite pelas gerações, pai para filho, etc, etc, estou a ver, isso é uma forma de experiência, e é, era essa experiência fundamental, que digamos que era responsável por uma espécie de saber, e também responsável pelo, digamos, pelo terreno essencial de onde nasciam as formas artísticas. Tinha a ver, tudo tinha a ver com a tradição, com a própria tradição. Ele vai mostrar que o mundo moderno, e o Baudelaire seria o poeta que teria exprimido isso de uma maneira muito eloquente, é um mundo onde existe uma nova forma de experiência, que já não é essa experiência que se transmite de pai para filho, ou de geração, que não se traduz num saber, mas é uma experiência que ele chama o choque. O choque, ou seja, qualquer coisa que emerge e que desaparece imediatamente. O indivíduo, na metrópole moderna, na metrópole do século XIX, da qual Paris era o emblema fundamental, tinha pela primeira vez acesso a tanta coisa, a tanta imagem nova, a tanta experiência nova que ele não conhecia, que tudo aquilo se apagava imediatamente. Portanto, nada daquilo se transformava depois numa verdadeira experiência, como se traduzia a experiência dos indivíduos que, por exemplo, viviam, sei lá, no campo a vida inteira, e que desde a juventude, ou desde que nasceram até à velhice, tinham sim previsto a mesma coisa. Não se transformava em sabedoria. Não se transformava em sabedoria, exatamente. O homem moderno estaria colocado perante essas novas formas de experiência que são induzidas pela metrópole moderno. O indivíduo que vai pela rua e é bombardeado com novas imagens, coisas que são novas. Mas em que tudo o que é novo vai superar e vai apagar aquilo que é anterior. E é isso que ele chama o choque, a experiência do choque. Isto para nós hoje é-nos tão familiar que já não pensamos nisso. Mas, de facto, para o homem do século XIX, que vivia pela primeira vez numa grande metrópole, aquilo em que as grandes metrópoles estavam a transformar, Paris ou Londres, era uma experiência completamente nova, essa ideia do choque. E a poesia do Baudelaire, segundo o Benjamin, seria, teria, nasceria, e ele vai mostrar isso através de alguns poemas, analisando alguns poemas, nasceria, precisamente, desse choque, do choque do homem na metrópole moderna. Em suma, aquilo que era o mais afastado possível da ideia que se tinha da poesia. A poesia, a ideia de poesia era que a poesia tinha que ver com as coisas eternas, não com a perenidade. Com temas como o amor, a morte, portanto, essas coisas que são transhistóricas, que são universais, que são eternas. Os grandes temas da poesia. Ele vai mostrar que o Baudelaire, os seus grandes temas da poesia, já não têm nada a ver com isso. Têm a ver, mesmo onde fala do amor, da morte, etc., tudo isso é baseado nessa nova forma de experiência que fornece imagens que são imediatamente perecíveis. que fornecem esse choque, que impressiona imediatamente, mas que depois passa-se imediatamente a uma outra coisa completamente nova. Igualmente, produz um novo choque, mas que vai revogar o choque anterior. Estão a ver? E é isso que ele chama a experiência, portanto, é essa a relação que ele estabelece entre pobreza e experiência. Seria uma experiência pobre na medida em que não se traduz em conhecimento. Esse conhecimento que nós dizemos ser o conhecimento dos velhos porque eles têm a experiência. Digamos, nós ainda hoje temos essa ideia de experiência como qualquer coisa que se traduz nesses termos. Ora, e aqui ele vai mostrar também, às tantas, ele analisa um poema do Baudelaire sobre o vinho e passa diretamente, quer dizer, analisa o poema passando diretamente às questões da produção do vinho e aí, portanto, estamos em plena questão das relações de produção mas onde é um elemento muito concreto que serve de motivo que é, às tantas, ele fala do modo como o vinho era produzido, o que é que o vinho significava, enfim, as questões da comercialização do vinho e passa daí para o poema do Baudelaire. Ora, isto era uma coisa completamente paradoxal. O Baudelaire, que era um poeta lírico, simbolista, o indivíduo que advogava a arte pela arte, será que num poema podemos, às tantas, analisar um poema dele como se aquele nascesse da taberna onde se bebia vinho, que é o que faz o Benjamin e é precisamente esse tipo de análise que ele faz que vai desencadear a reação do adorno. O adorno reage violentamente e diz, é um dos momentos de tensão entre eles, diz que ali, no momento em que ele analisa o vinho, essa questão, esse poema sobre o vinho, ele faz uma passagem demasiado direta entre a infraestrutura e a superestrutura sem passar por nenhuma mediação dialética. O adorno, como sabe, era o indivíduo da dialética, não conseguia pensar, se não, através da dialética. Tudo era pensar dialéticamente. E o Benjamin responde-lhe numa carta a dizer que ele está a ler mal, que não se trata de passar diretamente da infraestrutura à superestrutura, ou seja, dos modos de produção do vinho ou aos indivíduos, àquilo que o vinho significa, enfim, do que coisa. Trata-se, por isso, simplesmente, de estabelecer uma equivalência entre as duas coisas. Para mim, a infraestrutura e a superestrutura é a mesma coisa e não há aqui nada de mediações teóricas ou mediações da totalidade, que são mediações dialéticas. Não sei se esta linguagem não é um pouco confusa para isto. Quando o adorno fala em mediação dialética, o que ele está a querer dizer é que, para analisar as coisas em termos de relação entre a infraestrutura e a superestrutura, é preciso passar por uma mediação teórica que permite essa análise nesses termos. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, não... Digamos, do ponto de vista do marxismo mais ortodoxo, a análise marxista, a questão entre a infraestrutura e a superestrutura é analisada sempre em termos de reflexo. Uma coisa reflete a outra. Uma coisa é causa da outra. Uma coisa determina a outra. Para o adorno, que era muito mais, para além de heterodoxo, era muito mais... Não vou dizer mais requintado, mais sofisticado, em sua análise, era necessário, para analisar, digamos, a infraestrutura, ou seja, para analisar os próprios meios de produção, era necessário introduzir uma mediação, a que ele chamava de dialética, que era a mediação da própria teoria. Portanto, nada disso podia ser visto, senão, através de uma mediação teórica. Essa relação tinha que passar por uma mediação teórica. E essa mediação teórica era uma mediação construída pelo próprio filósofo. E, portanto, as coisas nunca eram vistas, assim, de uma maneira tão direta, tão elementar. Eram submetidas a uma análise muito mais sofisticada, que passava, precisamente, pelas questões teóricas. O Benjamin corta com esta visão dialética, não adere a ela, e aí se causa a irritação do adorno. E, no fundo, o que ele está interessado em mostrar é o modo como esse tipo de vida, portanto, falando muito concretamente, e de uma maneira menos abstrata, para vocês perceberem melhor, é o modo, sei lá, na circunstância, como é que a própria poesia do Baudelaire pode ser vista no interior, não perante esse novo modo de vida urbano, mas no interior dessa vida urbana. Ela não se limitava a refletir, enquanto poesia, qualquer coisa que era exterior a ela, e de uma outra ordem. Não, ela inscrevia-se exatamente dentro dessa ordem, e, inscrevendo-se dentro dessa ordem, ela tinha uma espécie de potencial revolucionário, que era o de, no fundo, alterar a ordem. Então, está a ver? No fundo, alterar a ordem. E, digamos que isto responde um pouco a essa pergunta. E aí temos um artista produtor, não é? Um artista produtor, exatamente. Digamos, a ideia do autor como produtor... Um autor como... O que as pessoas queriam era passear na rua com a sua mulher e ver as montras e apreciar. E tudo começou a ter muitas formas e pouco conteúdo. Tudo começou a ser muito fácil. E talvez já a arte, ou a forma artística, estava a ir também para essa forma, para esse lado, uma coisa muito superficial, muito só forma, só com os olhos, para encantar os olhos. E estou a perguntar se esta parte do Benjamim, dele falar que o artista tem sido um produtor e não é um criativo, não queria nada, se esta parte do produtor vem como uma resposta a essa superficialidade das coisas? Ou não? Eu acho que o que é um pouco arriscado, no modo como você está a comentar isso, é pensar que o Benjamim é um crítico da vida moderna. Desse tipo de vida moderna. Estou a puxar isto um pouco dos nossos tempos, porque começou naquela altura e neste tempo é o que mais existe, é o que mais existe, são pessoas a passear nas ruas. Sim, sim, mas o, digamos, o Walter Benjamin faz... Está dizendo a arte diretamente. Sim, sim, mas ele faz uma análise desta vida moderna, em muitos textos, não só estes sobre o Potlère, muitos outros, e da técnica e tudo isso, mas já mais com uma visão, mesmo no que diz respeito ao declínio da aura, não há nele, digamos, há uma visão negativa, mas que depois se transforma dialeticamente numa visão positiva. Isto é próprio do pensamento dele. Tudo o que nós podemos imaginar que é, podemos ver de uma maneira pejorativa ou negativa, ele acha que é um momento em que isso é possível dar um salto, que é uma espécie de salto dialético, em que aquilo que parecia negativo se pode tornar positivo. E existe isso em todas as circunstâncias. E, portanto, ele acha que todas essas coisas da vida moderna, os novos meios de produção, os novos técnicos de produção, ao mesmo tempo que cancelam, anulam, matam, exterminam qualquer coisa que existia anteriormente, ao mesmo tempo elas têm um potencial de introduzir uma nova coisa. Sim, mas já é alerta. E é essa, há sempre ali um ideal, digamos, revolucionário, utópico, mesmo em tudo aquilo, nele, mesmo em tudo aquilo que nós à partida tenderíamos a ver como negativo. De tal modo, mesmo quando ele fala da experiência e pobreza, é aí nesse texto que ele utiliza a ideia de, que é um conceito absolutamente paradoxal, de barbárie positiva. Ele diz, onde é que nos conduz esta nova experiência, esta experiência da pobreza? Conduz-nos à barbárie, diz ele. Mas, ao de lá, há uma barbárie positiva. E em que é que consiste essa barbárie positiva? Enfim, isto é um paradoxo, não é? Barbárie, por definição, nunca poderia ser positiva. Leva-nos a recomeçar tudo do início. Recomeçar tudo do início. Percebe? Fazer tábua rasa do que existia anteriormente e recomeçar tudo de novo. E é esse potencial do recomeçar tudo de novo que traz uma espécie de esperança. temos que pensar que, de facto, a questão do messianismo é fundamental no Benjamin. Há aqui, sempre, uma hipótese messiânica, mas não é messiânica no sentido nele o messiânico não é esperar qualquer coisa que vem de lá do fim dos tempos. Não. O messiânico é aqui e agora. Nós temos que aproveitar o que existe e é no que existe e no que está a acontecer agora que nós temos que ver esse potencial messiânico. É pequeno, é o Messias que entra por ali por aquela porta, pode entrar em todos os momentos. Nós é que temos que perceber que ele entrou. Se nós não estivermos atentos, não existirá nunca Messias porque não damos pela sua entrada. É mais ou menos este o messianismo do Benjamin. nem é este. O Messias está cá e está sempre a vir. Nós é que não damos por a sua vida mas se estivermos atentos e se formos capazes disso esse potencial messiânico temos que o aproveitar. E portanto, tudo tem esse potencial e aí nesse caso a questão da experiência até metade do texto nós pensamos meu Deus, isto de facto a modernidade tem uma coisa tão negativa etc, etc. E depois ele introduz aquilo. Mas onde é que nos conduz esta pobreza da experiência? Conduz-nos à barbárie. Mas existe uma barbárie temos que admitir que há uma barbárie positiva e a barbárie positiva é aquilo que nos obriga a pensar tudo de novo e que faz tabua rasa de tudo o que existiu anteriormente. O fazer tabua rasa. E é aí que ele vai fazer mesmo a apologia e que é uma apologia vanguardista no fundo que tem muito a ver com a arte vanguarda do seu tempo que é a apologia da destruição. Não é os grandes criadores mas os grandes destruidores. que digamos são aqueles que fazem tabua rasa de todo o passado. Quer dizer o Benjamin não estava a pensar obviamente tudo o que era passado devia ser exterminado e recomeçar tudo de novo. Não. Mas ele estava a pensar na... A ideia dele era havia qualquer coisa havia coisas muito novas que estavam a surgir naquela época. Coisas completamente novas muito mais do que nós hoje provavelmente quer dizer hoje nós somos confrontados com coisas novas todos os dias mas em gadgets e outras coisas do que é. Na altura de facto havia um frivilhar de pensamento e de formas artísticas novas e de novas experiências etc. etc. Em grande fulgor imenso. E o que é espantoso no pensamento dele ao contrário por exemplo aí é que ele se distingue muito bem da escola de Frankfurt por exemplo quer dizer ele como sabem às vezes é homologado faz-se equivalente diz bom teve uma relação com a escola de Frankfurt Benjamin pertenceu ou não pertenceu à escola de Frankfurt colaborou com eles mas em termos ideológicos ele é completamente diferente porque a escola de Frankfurt de facto entendeu o mundo moderno de uma maneira muito negativa a própria ideia aquele célebre livro do Adorno que depois foi publicada no 1948 sobre a dialética do iluminismo o que é que eles tentam mostrar tentam mostrar que o iluminismo tem no seu interior e é isso é que é a dialética um elemento que o transforma no seu contrário o iluminismo que seria o triunfo da luz do conhecimento do esclarecimento e do saber ter-se tornado ele próprio e portanto que suprime ou anula o mito ter-se-ia ele próprio transformado em mito e portanto ter-se-ia anulado e portanto digamos toda a técnica moderna seria uma nova forma do obscurantismo precisamente porque havia esse elemento próprio do iluminista que tem a ver com o saber com o conhecimento com os luzes que tinha ido para além dos seus próprios fins e tendo ido para além dos seus próprios fins anula-se enquanto tal é aquilo que numa palavra muito que a filosofia gosta de utilizar é a hipertelia as coisas são hipertélicas hipertélicos telos significa fim em grego hipertélico é aquilo que vai para além dos seus próprios fins hoje vivemos em pleno reino da hipertelia como aliás há uma andota famosa de um texto do Baudrillard em que ele fala da hipertelia do mundo moderno e dá como exemplo uma empresa nos Estados Unidos a quem o Fisco pediu enfim esclarecimentos para ver se estava tudo certo porque duvidava dos impostos que eles estavam a pagar e o gerente da empresa apresenta-se num dia de manhã com um caminhão cheio de papéis à porta da secção de finanças lá do bairro enfim não havia funcionários suficientes nem nem em todas as secções de finanças da cidade para poderem fiscalizar verificar aquele caminhão cheio de papéis seria um exemplo da hipertelia mas digamos o Podriar vai dar este exemplo para mostrar que o regime em que nós vivemos hoje é um regime sempre hipertélico e aquele que ele chama também a estratégia de sedução dos objetos dos objetos que vão para além dos seus próprios fins todos os objetos vão para além dos seus próprios fins e portanto se anulam na sua funcionalidade a dialética do iluminismo também teria funcionado dessa mesma maneira teria ido para além dos seus próprios fins e ter-se-ia anulado na sua funcionalidade mas e portanto é uma visão altamente negativa a toda a escola de Frankfurt uma visão muito pessimista muito negativa que vê o avanço da barbárie não é? quando nós lemos aqueles textos do Adorno e do Orkheimer parece a barbárie que está a chegar tudo é negativo e é a partir daí que eles introduzem o conceito de indústria cultural a indústria cultural corresponderia ao conceito dessa ideologia capitalista digamos assim que transforma a arte em mais um produto que é à semelhança de todos os outros produtos industriais e portanto toda a cultura ter-se-ia transformado numa indústria cultural portanto a questão de indústria cultural de respeito não só ao modo de produção de cultura mas também ao modo e também ao modo de difusão mas também digamos à ideologia que lhe está subjetando esta noção de indústria cultural hoje está mais ou menos desatualizada muito embora seja um conceito poderoso que as pessoas utilizam com frequência mas a indústria cultural no Adorno e do Orkheimer enquanto mecanismo de análise do mundo moderno e da arte e da cultura tem o grande problema de imaginar que existe qualquer coisa que é exterior à indústria cultural existe um mundo de produção cultural e artístico que é exterior à indústria cultural e a partir do qual nós podemos observar o que se passa lá em baixo ou lá em cima ou lá ao lado que é todo o mundo da indústria cultural do qual nós faríamos a crítica simplesmente o que aconteceu e esse é o problema desse conceito é que parece não haver nenhum lugar exterior ou da indústria cultural a partir do qual fazer a própria crítica da indústria cultural e no caso do Adorno quando o Adorno escreve a sua estética escreve isto é são as lições que ele deu que depois foram publicadas eu suponho que já foi depois da morte dele chama-se teoria estética ele faz aí quais são os grandes autores do Adorno aqueles que ele faz digamos assim a apologia são o Schoenberg o Beckett o Kafka sei lá porquê? porque segundo ele são os grandes autores que não são apropriáveis pela indústria cultural por mais o Beethoven é apropriável pela indústria cultural achei ele até horror dos horrores acho o Adorno até já os filmes e ele tinha pouco simpatia pelo cinema e achava que o Hollywood era a barbárie o Adorno tinha vivido nos Estados Unidos como sabem tinha-se asilados nos Estados Unidos até os filmes já têm como música de fundo a música do Beethoven mas experimentam a pôr com música de fundo o Schoenberg e toda a música do Decafónica aí a coisa já se complicava mas sabemos hoje que se calhar afinal até a indústria do cinema pode muito bem apropriar-se do Schoenberg e do Alban Berger e se calhar do Schoenberg enfim de toda a música do Decafónica portanto há aí um limite e vê-se aí o limite do pensamento do Adorno e o limite da ideia que ele tinha do que era a indústria cultural ele jogava que havia determinadas obras de vanguarda como por exemplo e a poesia do Celan que seria suponho que vocês conhecem este nome do Celan Paul Celan um grande poeta do século XX de origem romena depois vai para a França mas de origem romena mas enfim um enclave alemão que existia nessa época e que depois que hoje deve fazer parte da Ucrânia que chamava Tchernowitz e que escreve quer dizer é considerado geralmente o poeta o grande testemunha do extermínio nazi portanto um certo tipo de poesia ele suicidou-se em 1970 tirou-se Ocena no Rio foi encontrado só para aí dez livros depois é um dos grandes poetas do século XX e a poesia dele é uma poesia duríssima portanto esses são os grandes são na sua teoria estética que ele faz a apologia desse tipo desses artistas que ele considera vanguardistas mas vanguarda no sentido de que ele não é apropriado não existe ali nada que possa ser utilizado para qualquer espécie de fim a não ser um fim que tem a ver com a própria imanência daquele objeto daquele poema ou daquela música e como sabe o Adorno era não só tocava piano mas tinha ido para Viena tinha sido aluno do Alban Berg portanto era um indivíduo que sabia muito música filósofo e sabia muito música escreveu sobre a nova música sobre a música da Decafática música artonal mas isto tudo para dizer o quê? Ah que de facto a noção de indústria cultural que na altura parece uma noção um conceito bastante operativo mostra-se limitado os seus efeitos quando se começa a perceber que afinal não há nada que possa escapar a essa apropriação não há nada que não seja feito no interior da lógica da indústria cultural e portanto ou se desconstrói a indústria cultural por dentro ou então não há nada que tenha a pretensão que possa ter a pretensão de ser exterior à indústria cultural aliás o próprio Adorno a certa altura ele próprio faz uma crítica à sua noção de indústria cultural dizendo que talvez tivesse sido exagerado aquilo que ele tinha dito e é esta a metáfora que ele utiliza atira-se fora o bebê com água do banho é preciso não atirar fora o bebê com água do banho e portanto dizendo que toda a crítica da ideologia que está subjacente à indústria cultural é ela própria uma ideologia e sendo ela a própria a ideologia fica sujeita ao mesmo tipo de crítica e por aí a fora e não saímos dessa espécie de círculo vicioso o mesmo aconteceria portanto aí a lógica de funcionamento é o mesmo da iluminismo digamos a visão o iluminismo que é uma crítica um novo modo de pensar que parece erradicar definitivamente todo o pensamento mítico obscurantista religioso etc etc torna-se ele próprio uma nova religião estão a ver? e tornando-se ele próprio uma nova religião produz o mesmo efeito que o pensamento obscurantista tinha produzido evidentemente que este texto que foi escrito no final dos anos 40 tem muito que ver com a experiência nazi também aí mais uma vez que nesta interpretação era um produto da técnica moderna está a ver? ou seja o próprio nazismo que parece a coisa mais próxima do mítico obscurantista etc na análise do adorno seria ele teria consistido o nazismo no levar às últimas consequências aquilo que no fundo era próprio do iluminismo da razão iluminista da alfclerum de que modo através de um aproveitamento por exemplo até os limites do pensamento técnico de racionalidade moderna não havia nada mais racional do que o extermínio e a solução final não havia nada mais racional foi uma indústria uma indústria concebida desde o início como um plano como é que nós vamos terminar 6 bilhões de judeus exterminá-los todos todos os judeus da Europa exterminaram só 6 milhões mas era para exterminá-los todos com um plano fabril fabril era assim não é tanto era fabril que hoje quando os judeus entravam lá nos campos de concentração era lhes dito e eles não percebiam o que é que significava essa metáfora daqui só se sai pela chaminé pronto era assim daqui só se sai pela chaminé ou seja sobre forma de fumo era um plano fabril isto teria sido digamos nesse aspecto e na análise da escola de Frankfurt o nazismo teria consistido em levar às últimas consequências a racionalidade técnica moderna que derivava precisamente do iluminismo ora esta visão altamente negativa do mundo moderno da técnica da racionalidade moderna da vida moderna daquilo a que o adorna o Arcaima chama a indústria cultural tudo isto é matizado é declinado de outra maneira completamente diferente do Benjamin muito embora ele tivesse relações muito próximas com eles um diálogo fecundo correspondência etc porquê? porque o Benjamin faz sempre ali uma espécie de salto dialético em que podendo diagnosticar tudo aquilo como altamente negativo há um momento em que vai dizer sempre isto acontece em todas as circunstâncias é sistemático no seu pensamento aquilo pode ser revertido numa coisa positiva tudo pode ser revertido numa coisa positiva e portanto há uma espécie de salvação de esperança perante a qual nós temos que estar atentos temos é que estar atentos e é a ideia de que é preciso despertar para essas novas coisas essas novas experiências e nesse sentido mesmo quando ele fala em barbárie ou quando ele fala nestas novas condições sobre as quais a nova arte e a arte vanguarda surge a partir de tudo isto parece ser muito negativo mas depois o que ele vai sempre dizer mesmo em relação à aura é isto pode ser revertido numa coisa positiva há uma esperança revolucionária em tudo isto é possível criar noutras condições uma arte tão interessante como era a arte anterior na condição de enfim sermos verdadeiros destruidores isto é que temos a capacidade também de quer dizer o destruidor para o Benjamin é aquele que ao mesmo tempo é criador estão a ver? pois não é vândalo que é? não é vândalo não é vândalo é um destruidor que ao mesmo tempo é criador portanto no momento seguinte ele é criador e portanto e portanto por exemplo como é que isto se traduz quando ele fala da aura bom a arte moderna é a arte onde a aura declinou mas depois portanto onde há o declínio da aura mas depois ele vai mostrar mas isso no fundo que a aura se calhar ou não faz tanta falta como nós imaginávamos ou então o que acontece é que é sempre possível recuperá-la mas recuperá-la de outra maneira ou seja reauratizar tudo tudo é reauratizável de outra maneira completamente diferente nós não podemos é ficar cegos com aquela aura que vem lá dos ícones medievais da arte enfim da iconofilia própria da religião da religião cristã no fundo isto porque o judaísmo já é iconófilo não é iconófilo e portanto e tudo toda a arte moderna tem um potencial enorme que é um potencial revolucionário não só em termos ideológico ou políticos mas também em termos artísticos e portanto digamos que a sua visão para voltar à tua questão a sua visão nunca é negativista nem é de resistência em relação aos novos meios de produção aos novos modos de produção em relação às novas relações de produção não é uma resistência no sentido quase os meios tradicionais é uma resistência que deve ser operada no interior dos próprios modos de fazer arte a partir daí a arte é feita a partir daí não podemos negá-la mas é a partir daí que temos que fazer emergir qualquer coisa de novo mesmo em relação à técnica há momentos nos escritos do Benjamin que são quase eufóricos digamos assim uma grande aceitação de tudo aquilo uma grande capacidade de ver o que está a acontecer mas os seus diagnósticos de facto partem sempre ou seja ele parte nestas visões revolucionárias digamos assim ele parte de um diagnóstico negativo em relação a tudo ele decreta a morte de montes de coisas que nos parecem positivas desde logo a morte do romance por exemplo que tem a ver muito com esta questão do declínio da pobreza da experiência há um texto dele sobre 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 que se chama o narrador que é uma análise de um de um de um de um escritor russo chamado Leskov e é um texto que tem muito a ver com este sobre a pobreza da experiência onde ele vai dizer que o romance morreu bom este tema da morte do romance vai ser depois declinado de muitas maneiras ao longo do século XX mas que o romance morreu e morreu ou melhor ele não diz o romance eu estou e seria é muito errado dizer que é o romance que morreu de facto vai ser declinado dessa maneira mas o Benjamin o que diz é a arte de narrar morreu já não existe a arte de narrar e porquê que já não existe a arte de narrar precisamente porque já não há experiência essa experiência antiga que se transmitia através da narração desapareceu e tendo desaparecido já não existe a arte de narrar estão a ver ou seja aquelas narrativas antigas do próprio que no fundo que se perpetua através daquilo que nós chamamos de uma literatura oral teriam chegado ao seu fim e a prova de que teriam chegado ao seu fim enfim existem como vestígios mas já não fazem parte da vida já não são constitutivas da vida das pessoas como eram antigamente é uma coisa arcaica e nós sabemos muito bem isso quer dizer mesmo que possamos evocar a ideia de que os avós escondam histórias ou os netos mas é quer dizer estamos a evocar uma coisa que nós temos a consciência de que é uma coisa arcaica se calhar já os avós nem sequer sabem histórias ou os próximos já não os haverão então é que pretensam um tempo que já terminou que pode por inércia continuar mas continua apenas como vestir no caso do Benjamin ele vai diagnosticar esta pobreza da experiência num arco temporal muito mais longo ou seja seria qualquer coisa que se teria acentuado com a modernidade e no tempo dele de qualquer das maneiras para ele o surgimento do romance no século XVIII repare romance é um género literário recente hoje é o género que triunfou mas temos que ter consciência de que romance em termos de digamos da história da literatura universal é uma coisa muito recente a literatura vem desde o Homero portanto 2500 ou quase 3000 anos enquanto o romance em si mesmo só nasce finais do século XVII princípios do século XVIII depende aí de se se entender onde é que nasceu exatamente o romance bom mais ou menos nessa altura e na tese do Benjamim o romance enquanto forma escrita enquanto literatura escrita é o primeiro sintoma do declínio da arte de narrar não seria uma outra arte de narrar mas seria a narração que vem substituir essa narração antiga que era e aquilo chama de facto a arte de narrar que era a narração digamos oral não e que teria passado à escrita mas em si já seria um sintoma do declínio ou do fim da arte de narrar que de resto se enfim se vem a verificar de alguma maneira quando digamos a época a hora do romance é o século XIX não é? sobretudo a segunda metade do século XIX é a grande grande género aquilo que o Lukács chama o romance como enfim o romance purguês reparem na tese do Lukács o romance é um derivado da epopeia a epopeia deu lugar ao romance não teria existido o romance se não a partir do fim da epopeia simplesmente a epopeia era o género típico de uma época heroica enquanto que o romance é o género típico de uma época burguesa utilizo os termos do Lukács mas não teria surgido o romance se não fosse o fim da epopeia no momento em que já não é possível escrever epopeias nasce o romance isto parece de uma lógica incontestável de facto acontece assim nunca mais tivemos nenhuma epopeia desde o Milton provavelmente houve gente que tentou fazer epopeias mas é uma coisa que não não convence ninguém não é? quer dizer porque é que não há hoje epopeias ou porque é que não existem epopeias no século XIX pela mesma razão que não existem catedrais góticas pronto pela mesma razão que não existem arte sacra como que é? semideuses exatamente não é possível a consciência a civilização é outra os meios aquilo já não tem sentido é possível provavelmente haveria os meios de construir uma catedral gótica mas aquilo não tem não pode ter a mesma peso a mesma densidade a mesma capacidade de suscitar a fé que tinha uma catedral gótica mesmo quando a gente vê aquela em Barcelona a Sagrada Família ficamos ali hesitantes mas isto é o quê? isto é uma coisa em que nós somos reconduzidos para uma espiritualidade ou para uma espécie de parque de diversões do tipo Walt Disney não sabemos muito bem ficamos hesitantes não é? não sei se vocês têm essa sensação não sabemos bem o que aquilo é não é? não é possível bom e aqui neste caso o fim da arte de narrar é também em si mesmo um diagnóstico do fim um diagnóstico parece catastrófico mas de qualquer das maneiras dele no fundo faz derivar o Benjamin toda uma digamos uma nova um novo tipo de literatura que teria nascido precisamente no fim dessa narrada e que era a literatura que estava a surgir naquele momento com os Prusks o Joyce etc etc estão a ver o que o fundo está a fazer é a descrever o que tinha e está a dar a saída a saída para aquilo sim pois exatamente portanto não haveria um Joyce não haveria um Prusks não haveria toda essa gente da literatura do princípio do século que de facto revolucionam o romance se não se tivesse chegado a uma espécie de crise do romance ou crise da arte narrar mais propriamente digamos a lógica do pensamento do Benjamin é que o romance vem substituir uma forma é uma narrativa o romance é uma narrativa que seria desnecessária se existissem as narrativas antigas percebe que não teria existido se fosse possível continuar com as narrativas antigas quer dizer isto parece-me ser desde logo a narrativa épica se fosse possível existir a narrativa épica o romance não tinha surgido o romance surgiu já como uma crise logo desde o século XVIII surgiu como um momento de crise de determinado tipo de géneros e repare esta noção de crise é fundamental como sabe a palavra crise etimologicamente tem é da mesma família de crítica e aqui há uma coisa fundamental que de resto é importantíssima na estética benjaminiana é quando ele faz quando ele escreve sobre o romantismo alemão e escreve aquele célebre texto o conceito de crítica no romantismo alemão ele vai mostrar que o romantismo alemão é o momento onde a literatura se oferece enquanto simultaneamente como crise e como crítica o romantismo teria no seu interior um momento crítico e é ele que nos fornece e é por isso que é o romantismo que nos fornece todos os instrumentos críticos que vamos utilizar posteriormente enfim nós estamos a falar de um certo tipo de romantismo o romantismo alemão que foi o romantismo mais importante tem uma primeira fase o chamado primeiro romantismo que também costuma ser chamado o romantismo teórico e porquê que se chama o romantismo teórico? tanto na mesmo na arte na literatura mais propriamente mas também na arte porque introduz no seu interior uma enorme consciência de si próprio de si próprio enquanto literatura ou melhor de si próprio enquanto literatura todos aqueles autores do princípio do primeiro romantismo o Holderlin o Hegel que fez parte digamos daquele grupo em Tubinga onde estava o Holderlin foram amigos os Hegel o Novalis etc toda a literatura que eles produziram foi uma literatura crítica no sentido em que ela era consubstancial hoje a determinado tipo de princípios estéticos que eram formulados no interior da própria literatura estão a ver? era uma literatura que refletia sobre si própria uma literatura que fornecia ao mesmo tempo os conceitos com os quais ela devia ser analisada estão a ver isto? o momento crítico corresponde aquilo a que chamo momento crítico corresponde a isso uma literatura que introduz no seu interior e que se abre à sua própria crítica crítica aqui no sentido de teorização algo abstrato em que nós podemos deduzir dali determinado tipo de categorias princípios de conceitos que servem para analisar a própria obra ou seja enquanto que um artista do Renascimento vamos lá ver isto enquanto que um artista do Renascimento quer dizer quando escreve não está preocupado e não faz parte do seu horizonte de criação fornecer os próprios princípios estéticos ou fazer fazer uma análise dos próprios princípios estéticos que estão na base do seu trabalho isso é qualquer coisa que nós só deduzimos posteriormente à pós-teriórica hoje a partir dos nossos próprios princípios é que vamos analisá-los o artista romântico sobretudo deste primeiro romantismo no romantismo teórico é aquele que ao mesmo tempo que faz um poema reflete sobre o que é a poesia falando muito muito de uma maneira bastante simplista é isto que é ele não se limita a escrever um poema ele está interessado em dizer o que é a poesia evidentemente a partir de todo aquele idealismo chamado idealismo alemão e é aí que nós temos o Novales o Schlegel o Olderlin etc e sobretudo o Schlegel e o Novales fornecem no fundo os princípios a partir dos quais toda a literatura posterior vai ser analisada e vai ser vista de tal modo e o mesmo acontece com a arte de tal modo quando nós chegamos às vanguardas do princípio do século aquilo com que as vanguardas trabalham é com os conceitos e com os princípios estéticos que tinham sido fornecidos pelo romantismo ao mesmo tempo que parece ser uma arte que está a lutar contra enfim contra aquilo tudo que vem de trás e contra os românticos do ponto de vista teórico ela foi incapaz as vanguardas foram incapazes de ultrapassar toda a teorização própria do romantismo e portanto há ali qualquer coisa de muito profundo de muito pré-grande e que forneceu as bases todas da modernidade que se situam alguns ali no final do século XVIII e que tem que ver com os princípios românticos ali é que foi tudo teorizado quando aliás há um texto muito famoso como sabem que é que foi analisado pelo aquele filósofo francês que já morreu há pelo menos 10 ou 15 anos Jean-François Leotard que escreveu sobre o Barnett Newman isto é o típico da arte do Barnett Newman estas aberturas verticais enchos em quadros cabelos estes são monocromáticos e parecem ter uma espécie de abertura de como é que eu ia dizer de fenda fenda aqui é mais largo geralmente mas geralmente é uma fenda qualquer coisa que nós associamos à ideia de uma fenda e em 1940 e qualquer coisa o Barnett Newman publicou um texto que foi muito importante e que foi uma espécie de manifesto que se chamava de Sublime is Now o sublime é agora que foi um texto muito lido foi muito importante enfim para as neo-vanguardas dos anos 60 mais uma vez é a questão do Sublime que é que vem aí à baila e no comentário que faz a este texto que provavelmente é um dos comentários mais importantes que existe o texto é pequenino e o Leotard escreveu um texto se escreveu um livro sobre isto e ele mostra que no fundo aquele sublime de que fala o Barnett Newman não é nada mais nada menos do que o sublime que vinha da arte romântica e portanto as vanguardas o que teriam feito não era escrever uma nova história mas era reescrever a história que já existia estão a ver enfim uma reescrita e aquilo que corresponderia aliás é isto como sabem o Leotard estar ligado sobretudo à introdução do termo pós-modernismo porque ele escreveu em 1970 um livro que chamava La Condición Pós-Moderna e é a partir daí que se começa pelo menos com mais assiduidade a falar de pós-modernismo esse livro em si nem sequer era um livro sobre estética foi um relatório encomendado pelo governo do Canadá ou pelo Ministério da Educação já não lembro muito bem ou da Ciência ou uma coisa assim e no fundo a tese do Leotard era de que digamos havia toda uma nova condição de circulação do saber e era isso e de produção da Ciência e era isso que ele chamava o pós-modernismo nem sequer era uma coisa que ele relacionasse diretamente com a arte depois a coisa tendeu para as questões artísticas tentar ver na arte a que é que corresponderia essa ideia do pós-modernismo e a certa altura o Leotard fala na reescrita da história ou seja o pós-modernismo não corresponderia ou melhor reescrita do modernismo o pós-modernismo não corresponderia a uma coisa nova corresponderia à reescrita de qualquer coisa que era anterior e que era o modernismo do mesmo modo as vanguardas não corresponderia a uma uma coisa completamente nova era a reescrita de determinado tipo de princípios e conceitos que vinham do romantismo um dos quais precisamente a questão do sublimo havia uma espécie de herança romântica nos nossos princípios estéticos que parecia quase inultrapassável difícil de ultrapassar difícil de superar era com aqueles conceitos que nós continuávamos a trabalhar e era muito difícil de superá-los e foi sempre difícil de superá-los de tal modo que a certa altura enfim já muito perto de nós um dos temas frequentes é no que diz respeito à reflexão estética que tipo de conceitos que categorias é que vamos introduzir que possam escapar a essas categorias e conceitos próprios do romantismo mas repara antes e é aí que entra muito o Benjamin e que ele é recuperado em termos estéticos precisamente porque ele tinha jogado e tinha pensado com outras categorias completamente novas desde logo essa categoria do inexpressivo a crítica do belo a crítica da própria ideia de obra de arte a crítica da ideia de criação tudo isto a relação da obra com o seu próprio meio de produção e com a técnica tudo isto correspondia a qualquer coisa de novo que o romantismo não tinha pensado porque o romantismo interessava-se pela era quase enfim pela obra de arte no seu sentido mais puro digamos assim e depois as vanguardas de certa maneira mesmo utilizando materiais modernos muitas vezes mas em termos de reflexão estética continuava a funcionar exatamente com os mesmos princípios às vezes ligeiramente alterados com pequenas deslocações mas os princípios eram quase os mesmos porque em si mesmo este romantismo o romantismo teórico já tinha digamos assim os germes da vanguarda das vanguardas do século XX e qual era esse germe? era precisamente a noção de crítica o de que a obra de arte devia conter ao seu interior a sua própria crítica neste sentido no sentido romântico isto depois na vanguarda vai ser ligeiramente alterado toda a crítica tinha que ser exercida no interior através de uma outra obra de arte estão a ver? não havia nada a dizer sobre um poema não havia nada a dizer sobre um quadro porque era o poema e o quadro que já diziam tudo acerca de si próprios neste sentido a crítica tal como nós a concebemos hoje feita por alguém que é especialista que está de fora e que não exerce o ofício não seria possível é daí aqui que vem aquele mito de que o crítico é um indivíduo falhado que não conseguiu ser artista suspeito eu que era aqui que veio este mito é um mito eminentemente romano não é? não porque aí de facto a obra em si mesma já era uma totalidade era uma totalidade era uma coisa completa ela continha em si a totalidade da arte nem sequer era daquela arte particular era da totalidade da arte mas ao mesmo tempo a crítica de si própria e ela só se consumava e só se só era perfeita na medida em que incorporava a sua própria crítica reparem que esta visão do romantismo e eu estou é preciso aqui fazer mas isto é fundamental no pensamento do Benjamin portanto quando ele se debruça quando ele estuda o romantismo ao mão aquilo que lhe interessa é precisamente esta questão não é outra qualquer não é essas questões da subjetividade do delírio romântico dos grandes temas do amor e da morte nada disso lhe interessa até porque isso faz parte muito mais de um segundo romantismo que já não é tão teórico é um segundo romantismo quando nós pensamos no romantismo enfim então no caso português se calhar para além da literatura temos dificuldade o que é a arte romântica portuguesa existiu evidentemente mas não há assim grandes artistas românticos portugueses tal como a nossa tradição artística não é propriamente assim tão forte que tenha dado grandes nomes sobretudo aí no romantismo teve alguns certamente eu não sou especialista de história da arte para dizer mas o facto de não me lembrar nenhum nome do romantismo português se calhar em si já significa qualquer coisa mas do romantismo artístico romantismo literário português tal como o romantismo francês é uma coisa ligeiramente diferente já digamos o que é mais o que nós a ideia que temos do romantismo tem muito mais que ver com o triunfo de uma subjetividade exacerbada o triunfo de uma visão negra da vida e da relação entre o amor e a morte uma exacerbação dos sentimentos uma retórica enfática etc etc mas existe o outro romantismo este que eu estou a falar que é o primeiro romantismo teórico que é um romantismo sóbrio é um romantismo da sobriedade aliás o Golderlin fazia esta defesa da sobriedade e o Walter Benjamin refere-se a isso e a sobriedade tinha que ver precisamente com este elemento crítico era sóbrio porque era crítico de si próprio há uma situação que eu vejo aqui a certa altura quando o Benjamin fala do conceito de crítica no romantismo normal ele diz às tantas isto toda a obra de arte isto do ponto de vista da concepção romântica toda a obra de arte tem em si um ideal a priori uma necessidade de existir e depois ele diz este a priori da poesia é o poetado da asigadista a unidade sintética de forma e conteúdo lá está ele outra vez insistindo na mesma coisa que mostra a conexão imanente e necessária entre ambos a forma e o conteúdo a forma interna é portanto uma estrutura geradora ou seja o a priori que se realiza mas aqui o que é interessante é esta primeira frase toda a obra de arte tem em si um ideal a priori uma necessidade de existir ora é este ideal a priori que se trata de descobrir e este ideal a priori é um ideal crítico enfim nesta situação estou a dizer porque o livro inteiro percebe-se depois como é que o Benjamin desenvolve esta ideia do ideal a priori esse ideal a priori é o ideal crítico enfim um idealismo crítico evidentemente à maneira do romantismo não é crítico não idealista como seria hoje mas o idealismo crítico do princípio do século XIX ora transpondo isto vendo o romantismo deste modo como a arte romântica como contém de maneira imanente esse elemento crítico torna-se muito mais fácil perceber de que modo é que se faz a passagem para a arte de vanguarda porque o que é fundamental na arte de vanguarda também é precisamente esse elemento crítico isto é aqui neste caso duplamente crítico porque a arte deve ser consciente de si mesma e levar essa consciência de si própria até às últimas consequências deve conter no seu interior a crítica de si própria João Guarda seria isso mas também crítica aqui também crítica e aí já já é um elemento novo que não é próprio do romantismo crítica também do seu contexto histórico social e portanto nesse sentido a vanguarda é qualquer coisa que rompe e que produz uma espécie de interrupção interrupção quase em última instância a arte de vanguarda queria interromper queria interromper a história o curso da história interromper o curso da história e quando eu estou a falar em interromper o curso da história é aquilo precisamente que uma frase que o Benjamin utiliza a propósito do Baudelaire o Baudelaire também queria interromper o curso da história e é por isso que ele é um poeta importantíssimo e neste sentido interromper o curso da história significa nada mais nada menos do que ser revolucionário revolucionário no sentido a revolução é aquilo que interrompe o curso da história também e quando o Benjamin diz que o Baudelaire quer interromper o curso da história ele quer remetê-lo precisamente para uma lógica revolucionária e portanto aí repara neste caso a revolução entendido deste modo a revolução não é a aceleração da história mas a sua interrupção isto é qualquer coisa de muito e a partir daí dar uma nova história não é? começar um novo ciclo supostamente um novo ciclo mas no sentido quando eu estou a chamar a atenção que se trata de interromper e não acelerar estou a chamar a atenção para uma coisa fundamental é que geralmente a ideia revolucionária mais comum é aquela que se traduz que se traduz numa metáfora que é o comboio da história apanhar o comboio da história porque se entende que a história tem um sentido e é preciso ir atrás dela e acompanhar o seu sentido e isso é que é ser revolucionário e ser reacionário é exatamente o contrário é não acompanhar portanto fazer uma espécie de resistência àquilo que seria o curso da história ora a ideia revolucionária no Benjamin é exatamente o contrário ele diz que não é é preciso em vez de acelerar o comboio da história o que é necessário é pará-lo estão a ver? é pará-lo não é acelerá-lo é pará-lo por isso simplesmente interromper o curso porquê? porque esse curso é aquele que conduz à catástrofe diz ele conduz à catástrofe a história é feita de uma imensa muitos momentos de corrida em direção à catástrofe e sempre que pensarmos nesses termos de correr atrás da história estamos a correr para um momento catastrófico o que é necessário é detê-la de tê-la no seu movimento e nesse sentido é curioso aquilo que na visão tradicional seria digamos assim o elemento reacionário desculpem lá eu utilizar esta linguagem que está completamente de modé eu sei mas eu julgo que o contrário de revolucionário é reacionário não é? não está muito convencido disso eu também não mas não me ocorre outra não me ocorre outra não sei se é nem sequer sei muito bem com o que sentido às vezes se diz reacionário mas eu acho que é um pouco de reação portanto mas é pelo menos possível conceber que com um pouco de esforço o reacionário pode significar o contrário de revolucionário pelo menos com um pouco de jeito de boa vontade da vossa parte eu acho que chegamos lá não é muito rigoroso eu sei mas sinceramente não tenho outra palavra bom o Baudelaire foi visto sempre como um poeta reacionário conservador era mais do que conservador quer dizer o conservador é aquele que conserva o reacionário era mais do que isso o reacionário não se limita a querer conservar a que limite se quer andar para trás que é um pouco diferente o Baudelaire era um poeta reacionário no sentido primeiro a ideia da arte pela arte é uma coisa que foi conotada foi associada a forma mais ou menos reacionária de conceber a arte em vez da arte servir para alguma coisa servir pelo menos mesmo que essa alguma coisa não seja uma coisa mensurável em termos político ou sociais mas uma coisa que pode ser mensurável em termos de tomar consciência ou ganhar consciência de qualquer coisa não o Baudelaire era aquele arte não serve absolutamente para nada estamos aqui não era propriamente para nos divertirmos que o coitado não teve propriamente uma vida divertida não era propriamente isso que o movia mas havia uma espécie de religião da arte religião da poesia quase que enfim própria de alguém que tinha um alto que tinha uma consciência do um certo que concedia à poesia um certo valor que era o da sua própria execução formal da sua própria natureza enquanto poesia e era nesse sentido para o interior de si próprio que todo o poema se devia dirigir para o interior de si próprio que todo o poema se devia dirigir não para o exterior não para o mundo da vida não para a sociedade ele tinha um certo desprezo mesmo pela sociedade havia um alvo de misantropo no Baudelaire e portanto ele funciona ainda se quisermos como uma espécie de poeta maldito é uma categoria que existe na época o poeta maldito maldito que se retira de toda a lógica da produção da lógica sim da produção uma lógica que é própria da economia uma lógica produtiva a poesia não tem nada de produtivo era um pouco essa a consciência que ele tinha da poesia uma coisa é as tarefas produtivas é o trabalho a poesia é o contrário do trabalho não tem que ter nada de produtivo é o contrário da produção e quando ele acentuava isso a poesia é o contrário da lógica produtiva ele situava-se na na lógica nos princípios da arte pela arte ora na interpretação do do Benjamin essa essa não produtividade ou essa esse modo como ele contraria a lógica produtiva era em si mesmo um elemento revolucionário na medida em que desativava aquilo que era a ideologia da produtividade estão a ver isso desativava a ideologia da produtividade quando toda a gente estava a querer fazer obra obra a partir do trabalho e no momento em que o capitalismo fazia a apologia da obra da obra do trabalho da produção nesse sentido havia um indivíduo quer o Baudelaire quer um artista desavé para falar em francês não sei se vocês sabem o que é que significa desavé que é uma palavra que tem que é difícil de traduzir em português desavé é simultaneamente aquele que está desempregado que não faz nada mas ao mesmo tempo desavé aqui significa que não faz obra porque em vez de ser operoso ou operante é inoperante não desavé que se escreve assim ele não entra na cadeia ou seja o que produz sim sim não entra na cadeia seguinte e a obra vale a obra vale por isso que é a produção da obra sim sim mas repara no fundo o que está aqui em causa nesta ideia de tornar a obra inoperante isto é fazer em vez de fazer obra ser desavé desavé é francês tem simultaneamente o ético avé que significa obra mas depois um prefixo que é que negativa isso desavé ou seja não operar significa traduzido um pouco alemão desoperar não é desoperar ou seja tornar-se inoperante a que é que corresponde esta inoperância chamemos assim é porque é que um poema é inoperante porque existe uma coisa que é a linguagem da comunicação e no Baudelaire há muito esta consciência disso a linguagem da comunicação um poema é feito com a linguagem da comunicação mas um poema comunica não um poema em vez de comunicar faz exatamente o seu contrário desativa a comunicação percebe é um pouco isso desativa a comunicação em vez de comunicarmos através de um poema aquilo que o poema faz é contrariar a comunicação mesmo utilizando a linguagem da comunicação porque se funcionasse como a comunicação não era um poema era outra coisa qualquer ele pode comunicar em última instância pode porque de facto a linguagem é fatalmente comunicativa mas de qualquer das maneiras comunica de uma maneira muito estranha comunica de uma maneira muito estranha se era para comunicar então mais valia dizer as coisas diretamente escusar vou estar a dizer daquela maneira tão ívia não é e portanto o que o poema faz é desativar a linguagem comunicativa uma obra de arte o que faz deste ponto de vista não estou a dizer que isto seja válido visto noutra perspectiva isto pode já não ter interesse nenhum dizer isto mas uma obra de arte o que faz é desativar as formas de representação tradicionais em que o princípio mimético é o princípio portanto mimético da representação da mimesis portanto toda a analogia entre a figura representada e o que é representado o que a obra faz é isso e as vanguardas portanto na última instância o abstracionismo seria o último seria uma fase última desse desavormão dessa inó tornar as formas inoperantes tornar a obra de arte inoperante ela deixaria ali mesmo de comunicar com a linguagem não é tão fácil em relação a um poema não é assim tão fácil porque por mais que ele pretenda não comunicar existem lá sempre as palavras que de uma maneira ou de outra comunicam qualquer coisa mas depois a sintaxe pode ser completamente alterada e por isso é que sobre esses últimos poemas do Baudelaire do Baudelaire desculpem-se do Olderlin que ele escreveu na fase da loucura há um célebre texto do Adorno a analisar isso que se chama Parataxe o que é Parataxe é qualquer coisa que é o contrário da sintaxe a sintaxe é a linearidade é aquilo que nos permite o alinhamento das palavras em função de uma lógica que é a lógica sintática que é aquela que nós utilizamos para construir frases se nós utilizamos uma Parataxe as palavras estão lá mas deixam de ter sentido porque a relação já não é linear já não se trata de construir frases a partir de um fio que segue essa linearidade trata-se de estabelecer relações que são verticais e não horizontais estão a ver? a Parataxe estabelece as relações entre palavras de um modo vertical e já não horizontal ou seja é um discurso dos loucos se quisermos a última instância a Parataxe é o discurso dos loucos vai ser um pouco então queres familiar amanhã neste tema do 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 do